Vamos chamar a vigésima e última candidata desta noite, que é a candidata do Pai Sandu. Ana Paula Marques vem representando o Pai Sandu. Ela tem 16 anos, faz o terceiro ano do ensino médio e possui 16 títulos de beleza. Ana Paula usa a fantasia divina criação inspirada no Renascimento, período de grandes criações culturais que marcaram a história da arte. Fala da valorização do homem, o racionalismo, a valorização das formas e o cuidado com os traços e a linguagem, como nas obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Erasmo de Roterdã. O resplendor é formado por asas que simbolizam os querubins, retratam o sentimento humano. O corpo da fantasia traz bustier rebordado em cristais e saiote pliçado com pedrarias. Na cabeça, arranjo em formato de coroa para valorizar os traços e formas. Criação de Carlos Amilca. Coreografia de Érica Lopes e Marcos Maciel. Criação de Carlos Amilco. E aí Abertura 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 Ana Paula Marques representando o Paissandu, Anaunja, que não competia desde 2005. Foi um bom retorno. Nossa, o Renascimento, então, eu acho que o tema tem tudo a ver com o Paissandu e com a candidata. E muito bem traduzido, a trilha sonora, os momentos, você vê bem o momento em que realmente esse movimento muito importante para a arte, a tomada de consciência dos valores e possibilidades do homem que o Renascimento trouxe, uma cultura grego-romana que eu não vi tão bem esclarecido aí. Mas a apresentação foi um primor. Carlos Almilka, realmente, essa fantasia está do equilíbrio. Eu acho que a Cristina vai falar depois, mas as cores e esse efeito do final, dessa surpresa. A surpresa também já é um traço do Carlos Almilka, né? E é muito bem-vinda, essa surpresa do final, quando ele tira as asas e realmente faz o momento do Renascimento. Então, foi muito primorosa a apresentação da Ana Paula, que tem que ter seis títulos, né? Pois é, já tem experiência em concursos de beleza, né? Não sei se é o primeiro concurso de fantasia dela. Cristina, o que você achou desse momento especificamente da surpresa? O momento em que ela puxou as asas? Eu gosto, não é? Porque como eu acho que todo elemento surpresa é interessante em qualquer tipo de apresentação, de espetáculo, né? Mostra o voo e a linguagem de cor é boa, muito boa também, não é? Amarelo, branco, é luz. A palavra é Renascimento, né? Que se sai daquela treva, daquela Idade Média, não é? E se entra num... é uma ruptura, não é? É um novo momento que a humanidade viveu. Acho um bom trabalho, como a Ana falou também, não é? O trabalho que o Carlos Amilcas, quatro interpretações que ele deu aos diversos temas, todas com muito cuidado e um trabalho realmente de um profissional, né? Muito bem, assim nós vamos encerrando os desfiles individuais nesta edição de número 62 do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense. Com o desfile da candidata do Paissandu, a gente encerra essa fase do desfile. Nós lembramos...